Fala galera, bem-vindos ao mundo do NetaMulti que volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Rocket League Então vamos nessa galera, vamos procurar uma partidinha aqui, eu não sei que modo que eu vou pôr Mas provavelmente seja um novo modo que tem mais gente jogando, então vamos nessa galera e quando começar aqui eu volto Bom, começou a partida aqui galera, e já está rolando a partida, porém, a gente está aqui Boa garoto, vamos Boa, golaço viado Que golaço mano, olha aí, que golaço não né mano, que ponto feio, olha Lindo, lindo, foi bonito, foi bonito mesmo, vamos nessa Ai Ai não hein, boa 1x0, jogo está bom Boa Os caras estão jogando bem pra caralho Tentei Tentei Deu ruim Caralho Caralho, é uma confusão viado Deu ruim Boa, vamos Olha, olha Olha, vai estourar o chão ali Boa Olha o ponto Beleza, bela jogada ali Fiquei esperando ali Fiquei esperando ali, o cara deu um tapa ali Tentou tirar Mas aí o meu time ali, o teammate ali foi muito bem Boa Agora aqui a gente tem que tomar cuidado Tomar cuidado Boa Boa teammate O teammate está mandando bem ali Olha aí Que isso Boa Beleza Vai pingar Voe ali Que nem um Mas aí Né Tentei Né Velho Volta Boa Beleza Boa 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 É muito ruim ali É muito ruim ali, velho O nosso campo ali estava todo minado já, velho Eu tentei até chegar ali antes, ó Mas aí Não foi o suficiente 2x0 2x1, aliás Boa Quebramos o pedaço do chão ali Bosta na vida Boa Não, pra ali não, pra ali não Não, velho, pra ali não, velho Vacilamos, velho, vacilamos Vacilamos Boa Não, porra Não, porra Boa. Beleza, 2x2. Vamos lá. Boa. Zero. Prorrogação. Beleza. Boa, boa. Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Boa. Bela, belo jogo, galera. Belo jogo. Esse cara joga bem, velho. Esse cara aí manda bem. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, o seu favorito. Se inscreve no canal, caso vocês não se assistiram. E ainda, um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu, falou e fui.